Bom dia a todos, é com imenso prazer que estamos aqui no 19º Encontro Baiano de Educação Matemática. Nosso trabalho está intitulado como Jogos Digitais como Recurso na Construção do Sentido de Número na Educação Infantil, Desenvolvendo Contagem, Correspondência e Ordem Numérica. Este trabalho é de autoria minha enquanto mestranda, Jaciara de Abreu Santos, e da minha professora e orientadora, doutora Cláudia de Oliveira Lousada. Somos da Universidade Federal de Alagoas do Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática. Na parte de intraditória do nosso trabalho, nós trazemos alguns apontamentos aí do NCTM, enquanto órgão americano, norteador do ensino e aprendizagem matemática, ele disse que a aprendizagem numérica é o pilar para se desenvolver o conhecimento matemático, né? Porém, o que se observou ao longo dos anos é que as metodologias que vêm sendo utilizadas para ensinar matemática, para ensinar as aprendizagens matemáticas, elas vêm muito no plano abstrato, e isso causa um desestímulo e uma difícil compreensão pela criança, principalmente pela que está no início do seu processo de desenvolvimento e que precisa, de fato, de ter aí metodologias no plano mais concreto. E esse desestímulo, essa difícil compreensão, acarreta na não conservação do número. A conservação do número, o Piaget coloca como essencial para que se compreenda o número de fato. E essa conservação do número, ela só vai ocorrer se a criança construir processos mentais. Processos mentais estes de correspondência, de ordem, de inclusão hierárquica, como o próprio Piaget e a Semiska colocam. O número, para a Constância Kami, que também estudou com o Piaget e fez estudo juntamente com ele, ela diz que é uma construção mental. Enquanto construção mental, a criança tem que tecer aí relações entre objetos e pessoas para que passe por esse processo e chegue até o que nós conhecemos como abstração reflexiva. A abstração reflexiva é o pensar da criança sobre essas relações que ela estabeleceu. E quando ela pensa sobre isso, quando ela abstrai reflexivamente, ela desenvolve o conhecimento lógico matemático, que é o conhecimento base para a aprendizagem matemática. A nossa pesquisa é um recorte mesmo da minha dissertação de mestrado. E o que nós trazemos aqui é uma proposta de recursos pedagógicos digitais que são destinados a crianças de turmas, de crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses, como a BNCC já coloca. O sentido de número na educação infantil é uma construção que o Piaget já colocava que quando a criança nasce, ela entra em contato com esse mundo social e aí ela já tem as primeiras intuições sobre o número. Ela ainda não tem sentido de número, mas ela tem as primeiras intuições. E essas primeiras intuições estão ligadas muito aos sentidos da criança, o sentido visual, auditivo e o tato, ou são noções bem intuitivas mesmo, ou de senso numérico, como coloca o Wagner e o Davis em estudos bem recentes. E na educação infantil, a criança está mesmo nesse processo de construir essas intuições, tanto que ela ainda não vai estar construindo no primeiro momento o sentido de número, uma vez que a própria Camille coloca que a criança até 5 anos de idade, ela não consegue conservar o número. A BNCC, ela traz dentro dos seus campos de experiências o conhecimento matemático, mas propriamente dentro do campo de experiências, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. E ela diz que a criança da educação infantil, ela tem que conseguir contar oralmente objetos, pessoas e outras coisas em diversos contextos e também fazer as relações de quantidade e número e também identificar o número naquela sequência antes, depois, entre. Ou seja, são noções bem básicas mesmo que vão partir aí dessa intuição para mais à frente a criança conseguir estabelecer sentido de número. O sentido de número para o Brocada e a Serrazina, o sentido de número é uma competência que se adquire processualmente, o próprio Piaget já colocava isso, e uma aprendizagem de base global que tende a ser a competência que dá significado ao número para essa criança. Quando a criança coloca na prática esse número, resolve problemas no contexto, é de fato o que nós chamamos de dar sentido ao número. O Castro e o Rodrigues, eles enfatizam também, dizendo que esse sentido de número é adquirido à medida que a criança vai percebendo os sentidos, a utilização desses números nos contextos sociais. Na educação infantil, nós sabemos que os eixos norteadores são as interações e as brincadeiras e como são essas interações e essas brincadeiras. A Fichemoto enfatiza que há uma aproximação aí entre jogo, brincadeira, brinquedo e ludicidade. Ou seja, esses eixos norteadores vão girar em torno desses elementos aí, jogo, brincadeira, brinquedo e o próprio lúdico. O jogo para a Verne é o que proporciona à criança, ele pode proporcionar à criança a ter relações e a resolver problemas, porque dentro dos próprios jogos nós temos ali tarefas. Uma vez que a criança se posiciona para solucionar essas tarefas, ela está resolvendo problemas, né? E os jogos contidos nos tablets, smartphones e computadores, para valente, eles são recursos potencialmente significativos, porém, há uma necessidade de mediação do professor e a interação, né? O professor vai promover essa interação, aluno e jogo. A criança de hoje, né? Essa criança do mundo tecnológico atual, ela acaba encontrando dentro desses jogos digitais, local de interesse comum. Enquanto local de interesse comum, principalmente para essas crianças, é um recurso potencialmente significativo que é possível ser utilizado para que possamos desenvolver essas noções intuitivas, né? Esses processos mentais para que se chegue ao sentido de número. É uma pesquisa de base qualitativa, que primou pelo levantamento bibliográfico, mais a proposta de criação de jogo no Wordual. E que tende a despertar na criança experiências que ajudam a construir esses processos mentais essenciais, né? Como a contagem, a correspondência e a sequência numérica. Criamos dois jogos na plataforma do Wordual. O primeiro jogo contando na floresta, né? Tem aí uma tela, a tela principal desse jogo. E esse jogo tem o objetivo de fazer com que a criança desenvolva o processo mental de contagem, e ao mesmo tempo consiga tecer correspondência entre a quantidade e o símbolo numérico. Temos três telas de tarefas desses jogos. A primeira tela é de encontrar o par, onde a criança vai tecer processo de correspondência e de contagem e de percepção do símbolo numérico. No segundo, é um processo de combinação também, em que ela vai tecer correspondência e contagem entre a quantidade e o símbolo numérico. No terceiro, nas cartas aleatórias, ela também vai tecer processo de correspondência, contagem e a percepção do símbolo numérico. O segundo jogo, é cada um no seu lugar, leva o aluno a compreender e a exercitar a ordem numérica, a ordem crescente e a correspondência. Temos três telas de tarefas diferentes do jogo. A primeira é trabalhar a ordem e classificação. A segunda, nessa roda aleatória, a criança vai conseguir desenvolver a ordem dos números. E no último, os pares correspondentes, a criança vai virando essas cartas, encontrando o par e faz a correspondência entre o número e as quantidades também. Consideramos que o sentido de número está atrelado às relações que a criança tece com os objetos, mobilizando os conhecimentos físicos, social e lógico-matemático. Há uma necessidade de se desenvolver esses processos mentais básicos para se entender o número, para dar sentido e para construir significado mesmo para esse número. Percebemos que a contagem é um dos primeiros processos desenvolvidos e que a correspondência é essencial para criar esses critérios de estabelecer entre número e quantidade. e que a ordenação é um processo importante. A partir dele, a criança vai seguir critérios e poder estabelecer outros princípios, como adicionar, como tirar. São construtos mentais que são essenciais para a frente e a criança conseguir incluir o número e contribuir para a conservação do número. Essas são as nossas referências. Agradecemos e divulgamos o nosso grupo de pesquisa, uma TED Tech e, mais uma vez, só agradecer. Obrigada.